E a Polícia Rodoviária Federal, em parceria com o Correio, retirou de circulação diversos medicamentos e também entorpecentes que estavam escondidos em meio a uma carga que chegou na capital paranaense. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, a ação foi desenvolvida pelo Grupo de Operações com Cães da capital. Os farejadores descobriram que em meio a brinquedos, almofadas, carregadores de celular, garrafas térmicas e até cereal para crianças estavam escondidos remédios de venda restritas e também uma grande quantidade de drogas. Os pacotes despachados ocultavam esses ilícitos e, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, 14 pacotes foram verificados. O resultado foi a apreensão de mais de 1 kg de maconha, 676 gramas de cocaína, 96 gramas de crack, também 282 comprimidos de êxtase, 96 gramas de rachis, além de 87 unidades de medicamentos para depressão, inibidor de apetite e também tranquilizantes. As encomendas tinham destinos diversos, como outros estados, Bahia, São Paulo, Pernambuco, Rio de Janeiro, Goiás e até Minas Gerais. Ao todo, os materiais que foram recuperados e apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal, eles foram encaminhados, então, para a Polícia Civil na capital paranaense, para ser realizada uma perícia, para dar continuidade nas investigações. A Polícia Rodoviária Federal fez uma grande apreensão de drogas na última sexta-feira em Curitiba. Essa operação foi uma operação conjunta que teve o auxílio de cães farejadores da BRF. Foram apreendidos 282 comprimidos de êxtase, 87 medicamentos de venda controladas e maconha, rachis e crack. Essas encomendas, essas drogas estavam dentro de encomendas nos correios. Os cães farejadores da BRF auxiliaram nas buscas e conseguiram localizar esses entorpecentes dentro dessas encomendas. A BRF encaminhou essa ocorrência à Polícia Federal e agora, Dora Avante, fará a investigação sobre a origem e o destino de toda essa droga. Ainda segundo a Polícia Rodoviária Federal, esses entorpecentes e medicamentos, eles vieram da cidade de Foz do Iguaçu, com destino a Curitiba. E de Curitiba, eles seriam, então, transportados para esses outros estados do Brasil e distribuídos, assim, nessas capitais. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, essas operações, elas continuam sendo realizadas, até para inibir que outros tipos de medicamentos e também entorpecentes sejam distribuídos para outros estados, ou até mesmo aqui no interior do estado do Paraná.